Música Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim responder pra vocês a tag vilões Tô num lugar aqui meio diferente Tô sentada na mesa do computador Na cadeira, né? Eu ia gravar essa tag, tava tudo montado Eu esqueci de gravar, então Coloquei a câmera improvisada aqui na mesa Resolvi gravar assim mesmo Tô num lugar diferente, fundo vai ser meu guarda da Europa Vem a porta, mas o importante É que eu vim aqui gravar a tag pra vocês E é a tag vilões Eu amo vilões Eu gosto mais dos vilões do que Dos personagens principais até E tem 10 categorias que você vai encaixar Um vilão em cada categoria E vou colocando a fotinho aqui E não é só de livros, na verdade só vou escolher um vilão De livro, o resto vão ser de séries E filmes, e vou olhar aqui no computador E vou ficar lendo A primeira é Darth Vader Qual vilão te levou para o Darkseid? Pra esse eu escolhi o Rumpelstiltskin De Once Upon a Time Porque é um dos vilões que eu mais amo na vida Na vida E eu amo, 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 amo Coloquei ele até no meu topo de personagens masculinos Por ele eu vou pro Darkseid qualquer hora Dois Malévola Qual sua vilã diva? Pra essa não tem outra A não ser a Regina Ou a Evil Queen de Once Upon a Time Gente, ela é diva Não existe maior diva do que ela Não existe As roupas e tudo E ela é diva Mas ela é muito diva mesmo Eu amo a Regina Amo, 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 amo Três Valdemar Um vilão com poderes mágicos Pra esse eu escolhi o Lowcast De A Maldição do Tigre Na verdade ele tem O poder dele vem do Do Talisman Talisman não Do colar lá Dos Tigres Enfim Mas ele tem Alguns poderes mágicos Ele é um mago bem Poderoso É mago Um bruxo Sei lá Bem poderoso mesmo Cinco Coringa Qual vilão que rouba a cena Pra esse eu escolhi o Loki Dos Vingadores 1 e dos 2 Thor Acho que ele rouba até a cena do próprio Thor Porque ele é um dos melhores vilões que eu já vi na minha vida E eu amo, 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 amo o Loki Mas ele é divo Ele é lindo Ele é maravilhoso Ele é tudo de bom Amo, amo, amo Seis Drácula Qual vilão já te seduziu Pra esse eu escolhi o Lestat De Entrevista com o Vampiro O Lestat Ele é Ele é o Tom Cruise Gente Então Se o Tom Cruise Antes seduzir Ninguém te seduz Eu adoro É um filme que eu amo muito Muito, muito, muito Eu ainda não li os livros Tem o Vampiro Lestat Que eu achei que conta a história dele antes Da entrevista com o Vampiro E tem o livro da entrevista com o Vampiro Mas eu nunca li Tô falando do Lestat Do filme mesmo No entrevista com o Vampiro E eu amo Amo aquele filme É muito, muito bom Eu amo Lestat Ai gente Eu pulei Eu pulei o número 4 Número 4 É Fred Kruger Qual vilão Que tirou seu sono O vilão que tirou meu sono Foi o Chucky Porque Realmente Tirou o meu sono Quando eu era criança O vilão que eu mais tinha medo Assim Dos filmes que eu mais tinha medo Era o Chucky E eu sonhava Eu tinha pesadelos Com o Chucky Então literalmente Tirou o meu sono O Chucky tirou o meu sono Então O que tirou o meu sono Foi o Chucky Ele realmente tirou o meu sono Me dava pesadelos Aquele boneco assassino Agora sim E sete E virou o que marcou Sua infância Eu não pensei em nenhum Que marcou a minha infância Que eu não tava lembrando Assim De um que marcou Mas um que marcou O começo da infância E a adolescência Foi o Fred Kruger Não de jeito ruim De jeito bom Eu sou muito 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 fã Do pesadelo Eu era adolescente Não tinha Netflix Esse tipo de coisa Então eu baixava os filmes E gravava em DVD E eu tinha os sete filmes Gravados Assisti todos Eu gosto do primeiro E do terceiro Mas assim Gosto de todos E um que marcou A minha infância Foi o Fred Infância e adolescência Na verdade Foi o Fred Kruger Eu amo o Fred Kruger Oito Hannibal Lecter Um vilão que considera Intrigante Pra esse Eu escolhi o Hannibal Lecter Mesmo Porque não existe Nada mais intrigante Intrigante Do que o Hannibal Lecter Os filmes São muito bons Ah Um também que é intrigante Eu não vou saber o nome Mas é o vilão De Seven Aquele filme com O Brad Pitt Dos Sete Pecados Capitais Agora que eu lembrei O Hannibal E o O De Seven Não vou lembrar o nome dele Eu vou deixar escrito aqui O nome do vilão Eu não vou lembrar Mas é o O Hannibal E o vilão Do filme Seven São dois Psicopatas Intrigantes Nove Tripa Seca E o Tripa Seca Você não conhece Tripa Seca Qual vilão Mais te fez rir Pra esse Eu escolhi o Coringa Feito pelo Reed Ledger Todos os Coringas Na verdade São muito engraçados O Charada Também Os vilões do Batman São muito engraçados Pra mim é o Coringa Muito 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 engraçado E o Charada Também O que foi interpretado Pelo Pelo Jim Carrey Muito 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 engraçado Dexter Um anti-herói O maior anti-herói que tem É o próprio Dexter Mas eu escolhi Mas eu escolhi Damon De Vampire Diaries Porque ele é um anti-herói Se você for pensar Ele é bonzinho Mas ele não estaria aí não Ele faz as merdas E ele não estaria aí Enfim Ele com certeza É um anti-herói E foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem